É pra dançar! Forros é o Lua de Prata, ao vivo! O brilho do sucesso, ao vivo! Nem as mais lindas, pois, trazem felicidades Um dia a gente fica, o outro é só saudade Às vezes tudo é lindo, às vezes se estraga Mas em nenhum momento nunca se fecha a porta Não se fecha a porta Seria tão bonito, a gente fica junto Mas o seu egoísmo nunca te deixa em paz A gente se completa, tem um algo a mais Diz, você mente, fala que me ama Usei, abusei, depois me joga fora Você mente, pra me levar pra cama Aquele que te ama e nunca te ignora Você mente, fala que me ama Usei, abusei, depois me joga fora Você mente, pra me levar pra cama Aquele que te ama e nunca te ignora Aos corações apaixonados Isso é Forros é o Lua de Prata, o brilho do sucesso Para o Júnior Pé, claro! Nem as mais lindas, pois, trazem felicidades Um dia a gente fica, o outro é só saudade As vezes tudo é lindo, as vezes se estraga Mas em nenhum momento, nunca se fecha a porta Não se fecha a porta Seria tão bonito, a gente fica junto Mas o seu egoísmo nunca te deixa em paz A gente se completa, tem um algo a mais Você mente, fala que me ama Usei, abusei, depois me joga fora Você mente, pra me levar pra cama Aquele que te ama e nunca te ignora Você mente, fala que me ama Usei, abusei, depois me joga fora Você mente, pra me levar pra cama Aquele que te ama e nunca te ignora Ao vivo na toda do Brasil O porrozão O primeiro do sucesso ao vivo Essa é pra as gatinhas dançarem O porrozão lua de prata O primeiro do sucesso ao vivo Eu vou fazer de tudo o que você quiser Vou ser teu preferido, ser o teu marido Beija na sua boca, entre outros mais Fazendo seus carinhos e só você me faz Me sinto em outro mundo perto de você Sacia minha sede, me mata de prazer Me usa e abusa, eu te hoste o mais Me deixa tararinho e só você me faz E nunca vou te deixar Sempre vou te amar e sempre vou te amar Nunca vou te deixar e nunca vou te deixar Sempre vou te amar e sempre vou te amar Nunca vou te deixar Eu vou fazer de tudo o que você quiser Vou ser teu preferido, ser o teu marido Beijar na sua boca, entre outros mais Fazer o seu carinho e só você me faz Me sinto em outro mundo perto de você Assim a minha ser, me mata de prazer Me usa e abusa, eu te gosto mais Me deixa tararim e só você encapar E nunca vou te deixar, sempre vou te amar E sempre vou te amar, nunca vou te deixar E nunca vou te deixar, sempre vou te amar E sempre vou te amar, nunca vou te deixar Força é uma lua de prata, ao vivo Se eu te pegar do meu jeito, você não vai querer Te estudar no seu segundo de mim Vou te pegar, dizer, me levar pro meu chuveiro Vou te deixar bem facinho, hoje eu vou pegar você Uh, 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 uh Uou, uh, uh, hoje eu vou pegar você Uh, 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 uh Hoje eu vou pegar você Isso é forro a zão, ur de prata Com brilho do sucesso Se eu te pegar do meu jeito, você não vai querer Desgrudar um só segundo de mim Vou te pegar de jeito, me levar pro meu chuveiro Vou te deixar bem facinho, hoje eu vou pegar você Hoje eu vou pegar você Hoje eu vou pegar você Vai balançar ao vivo Alô especial pra meu amigo Maurício Produções em Brasília Forrozeu Lua de Prata ao vivo Alô Maurício Produções em Brasília Aí o Nordeste FM Vem dançar comigo Vem dançar comigo Vem dançar comigo Vem dançar comigo Vem dançar comigo, amor Esse meu balanço Vem dançar comigo, amor Meu meu balançado Vem dançar comigo, amor Bora mexer Vem dançar comigo, amor Só eu em você Vem dançar comigo Vem dançar comigo Vem dançar comigo Não, 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 não Ô porrozão, lua de prata, ao vivo Pra todo o Brasil O brilho do sucesso, ao vivo Ô porrozão, isso é porrozão, lua de prata, ao brilho do sucesso Para meu amigo Joaquim Alteclas Ao vivo pra você Eu vou fazer um porro bem invocado, que eu sinto limpa pra dentro, vou avançar No salão todo mundo agarrado em uma porra, levantando na cintura do porro O salmoneiro quando vê mulher bonita, se a gente não deixa pra parar O trem aqui, seu pondeiro, zombeiro, vai tocando o meu dinheiro, não deixa pra parar O trem aqui, seu pondeiro, zombeiro, vai tocando o meu dinheiro, não deixa pra parar Quero ver o bom, molequinha sua O que eu disse, bota com o sol pra na chata, minha porra levantando Esse pão, bota com o sol pra na quarta, quero ver o bom, molequinha sua O que eu disse, bota com o sol pra na chata, minha porra levantando Esse pão, bota com o sol pra na chata, minha porra levantando Esse pão, bota com o sol pra na chata, minha porra levantando Eu vou fazer um porro bem invocado, que eu sinto limpa pra dentro, vou avançar No salão todo mundo agarrado em uma porra, levantando na cintura do porro O salmoneiro quando vê mulher bonita, se a gente não deixa pra parar O trem aqui, seu pondeiro, zombeiro, vai tocando o meu dinheiro, não deixa pra parar O que eu disse, bota com o sol pra na chata, minha porra levantando Esse pão, bota com o sol pra na chata, minha porra levantando Esse pão, bota com o sol pra na chata, minha porra levantando Esse pão, bota com o sol pra na chata, minha porra levantando Esse pão, bota com o sol pra na chata, minha porra levantando Esse pão, bota com o sol pra na chata, minha porra levantando Esse pão, bota com o sol pra na chata, minha porra levantando Esse pão, bota com o sol pra na chata, minha porra levantando O brilho do sucesso ao vivo O verão já tá chegando, na praia desse geral As gatinhas vão dançando, dançando o pio de tal Mas que menina gostosa, e mulher maravilhosa Imagina elas fazendo quadradinho sensacional Imagina elas fazendo quadradinho sensacional Mas que menina gostosa, e mulher maravilhosa Imagina elas fazendo quadradinho sensacional E o verão já tá chegando, na palha desse geral As gatinhas vão dançando, dançando de fio dental Mas que menina gostosa, e mulher maravilhosa Imagina elas fazendo quadradinho sensacional Imagina elas fazendo quadradinho sensacional Mas que menina gostosa, e mulher maravilhosa Imagina elas fazendo quadradinho sensacional Imagina elas fazendo quadradinho 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 Lua de prata no brilho do sucesso Vem, vem dançar comigo Vem, dançar gostoso Vem, eu quero ver você dançar Vem, tem muito swing Vem, dançar gostoso Vem, eu quero te namorar E dance Oh my love Dance Bem gostoso Dance Quero ver você dançar Ah, 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 ah E dance Oh my love Dance Bem gostoso Dance Quero ver você dançar Ah, 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 ah Vem, vem dançar Vem, vem dançar comigo Vem, vem dançar gostoso Vem, eu quero ver você dançar Ah, 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 ah Ah, 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 ah E vem Vem, tem muito swing Vem, vem dançar Vem dançar gostoso Vem, eu quero te namorar Ah, 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 ah E dance Oh my love Dance Oh my love Bem gostoso Dance Quero ver você dançar Ah, 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 ah E dance Oh my love Dance Bem gostoso Dance Quero ver você dançar Ah, 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 ah Outro Ao vivo pra todo Brasil Oh, forrozão Vamos lá lançar Tome forró Lua de prazo ao vivo Desatento gravações Na calada da noite, vaqueiro sonhando, já fica lembrando o dia que vem Você vaquejado, tem festa de gato, com um monte de forró e chamei Trampei na tela da noite, vaqueiro sonhando, já fica lembrando o dia que vem Você vaquejado, tem festa de gato, com um monte de forró e chamei É final de semana, tempo de um forró, mulher pra todo lado, não dá pra ficar só Vaqueiro só na pista, espera o boi no jiquinho, deu dentro do forró A rocha, são fomeiro, que eu vou me esbanjar, vou tomar logo uma pra poder esquentar A rocha, são fomeiro, que eu vou me esbanjar, vou tomar logo uma pra poder esquentar A rocha, hein! Ó seu menino, os povos! Na calada da noite, vaqueiro sonhando, já fica lembrando o dia que vem Você vaquejado, tem festa de gato, com um monte de forró e chamei Também na calada da noite, vaqueiro sonhando, já fica lembrando o dia que vem Você vaquejado, tem festa de gato, com um monte de forró e chamei É final de semana, tem muito forró, mulher pra todo lado, não dá pra ficar só Vaqueiro só na pista, espera o boi no jiquinho, deu dentro do forró Aproveitando daqui, a rocha, são fomeiro, que eu vou me esbanjar, vou tomar logo uma pra poder esquentar A rocha, são fomeiro, que eu vou me esbanjar, vou tomar logo uma pra poder esquentar A rocha, são fomeiro, que eu vou me esbanjar, vou tomar logo uma pra poder esquentar A rocha, são fomeiro, que eu vou me esbanjar, vou tomar logo uma pra poder esquentar Esse forró tá gostoso demais, eu quero é dançar E as lovinhas tão chegando, parecem até o chão, cozinhando o joelho e botando a pressão Esse forró tá gostoso demais, eu quero é dançar E as lovinhas tão chegando, parecem até o chão, cozinhando o joelho e botando a pressão E pega na cintura, põe pra rebalar E agora desce, desce devagar, desce, desce, desce devagar Mãozinha no joelho e botando pra rebalar Agora desce, desce devagar, desce, desce devagar Mãozinha no joelho e botando pra rebalar O nome da janela tem a classe, o original Ao vivo, o rosa, o lua de prata Esse forró tá gostoso demais, eu quero é dançar E as lovinhas tão chegando, parecem até o chão, cozinhando o joelho e botando a pressão Esse forró tá gostoso demais, eu quero é dançar E as lovinhas tão chegando, parecem até o chão, cozinhando o joelho e botando a pressão E pega na cintura, põe pra rebalar E agora desce, desce devagar, desce, desce, desce devagar Mãozinha no joelho e botando pra rebalar Desce, desce, desce devagar, desce, desce devagar Mãozinha no joelho e botando pra rebalar Desce, até o chão, vai, vai Opa, razão E pega na cintura, põe pra rebalar E desce, desce, desce devagar, desce, desce, desce devagar Mãozinha no joelho e botando pra rebalar Desce, desce, desce devagar, desce, desce devagar Mãozinha no joelho e eu quero ver você dançar Desce, desce, desce devagar, desce, desce devagar Mãozinha no joelho e botando pra rebalar Vai, vai Olha o sucesso Vem, vem, vem Lua de prata ao vivo Vem, menina Vem, rebolar Vem, vem comigo Vem, rebolar Eu e você Bem coladinhos Eu e você Sem rosca em mim Eu e você Sem rosca em mim Eu e você E chega aqui Eu rebola, 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 rebola Eu rebola, 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 rebola Eu rebola, 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 rebola Eu rebola, 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 rebola Rebola, rebola, rebola Forração de prata Cumprindo o sucesso, ao vivo Vem dançar Vem com a gente Me chamegar Vem menina Vem menina Vem rebolar Vem comigo Vem rebolar Eu e você Bem coladinhos Eu e você Sem rosca em mim Eu e você Sem rosca em mim Eu e você E chega aqui Eu rebola, 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 rebola 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 Rebola, rebola Eu rebola, 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 rebola E essa é pra toda a moça da polozeira E curte o rosão boa de prata O brilho do sucesso ao vivo Cuidado pela janela, teclas O rosão boa de prata O brilho do sucesso ao vivo Alô, novinha, mostra pro papai Mostra como é que se faz Você é linda, é gostosa demais Alô, novinha, mostra pro papai Mostra como é que se faz Você é linda, é gostosa demais Eu disse malha de segunda a sexta-feira Por semana só zoeira Eu falo isso que é bom demais Vem de semana eu vou cair na bagaceira Vai fazer zoeira Vai dançar a noite inteira Alô, novinha, mostra pro papai Mostra como é que se faz Você é linda, é gostosa demais Alô, novinha, mostra pro papai Mostra como é que se faz Você é linda, é gostosa demais Alô, novinha, mostra pro papai Mostra como é que se faz Mostra como é que se faz Você é linda, é gostosa demais Alô, novinha, mostra pro papai Mostra como é que se faz Você é linda, é gostosa demais Eu disse malha de segunda a sexta-feira Por semana só zoeira Então a uísque é bom demais Então a uísque é bom demais Vem de semana eu vou cair na bagaceira Vai fazer zoeira Vai dançar a noite inteira Alô, novinha, mostra pro papai Mostra como é que se faz Você é linda, é gostosa demais Alô, novinha, mostra pro papai Mostra como é que se faz Você é linda, é gostosa demais Alô, novinha, mostra pro papai Forrozão, lua de prata O brilho do sucesso ao vivo Hoje eu vou fazer galera sacudir Com ir a levantar Até o sol raiar Vem comigo que eu vou botar pressão É churro, é lotação Que faz você dançar Hoje eu só quero é animação Nesse foz eu sou rei do piseirão O empalo dessa dança Eu quero ver você dançar Bola, bola, bola Eu só olhando O empalo dessa dança Eu quero ter você pra mim Bola, sol e vem dançar comigo assim Hoje eu vou fazer galera sacudir Com ir a levantar Até o sol raiar Vem comigo que eu vou botar pressão É churro, é lotação E faz você dançar E faz você dançar Hoje eu só quero é animação Nesse foz eu sou rei do piseirão O empalo dessa dança Eu quero ver você dançar Bola, bola, bola Bola, bola Eu só olhando O empalo dessa dança Eu quero ter você pra mim Bola, sol e vem dançar comigo assim No empalo dessa dança Eu quero ver você dançar Bola, bola, bola Eu só olhando O empalo dessa dança Eu quero ter você pra mim Bola, sol e vem dançar comigo assim Vem curtir, vem dançar com a gente O Zona de prata Ao vivo E vem pra cá dançar Na minha frente Rebola que a gente tem Vem que a noite é nossa E até a lua Tá querendo minha boca na tua Hoje eu te levo pra casa Antes do sol nascer E vem malandamente eu vou dominar você Vem que você gosta da cama bagunçada Ouvindo meu forró Você não me leva a nada Hoje a festa lá em casa É só eu e você Taca, taca Só pra ver você descer Hoje a festa lá em casa DJ mete a pressão Elas ficam loucas, louquinhas Perde a razão Hoje a festa lá em casa É só eu e você Taca, taca Só pra ver você descer Hoje a festa lá em casa DJ mete a pressão Elas ficam loucas, louquinhas Perde a razão E vem pra cá dançar na minha frente Ei bola que a gente se vende Vem que a noite é nossa e até a lua Tá querendo minha boca na tua Hoje eu te levo pra casa antes do sol nascer E vem malandramente eu vou dominar você Sei que você gosta da cama bagunçada Ouvindo meu forró você não me leva a nada Hoje a festa lá em casa é só eu e você Taca, taca só pra ver você descer Hoje a festa lá em casa DJ mete a pressão Elas ficam loucas, louquinhas, perde a razão Hoje a festa lá em casa é só eu e você Taca, taca só pra ver você mexer Hoje a festa lá em casa DJ mete a pressão Elas ficam loucas, louquinhas, perde a razão O nome dele é Jornal Teclas, com moral Setenta gravações E pras gatinhas a lua de prata faz assim ó Forrozão Lua de Prata Olha o suigão Olha que hoje eu tô de palga Hoje eu tô de palga, não tô nem aí Só tô virando o copo Olha que hoje eu tô de palga Hoje eu tô de palga, não tô nem aí Só tô virando o copo Isso é porra, sou lua de prata O brilho do sucesso Para o Jornal Teclas Olha que a tapa levantada Mulher dançando piseiro E eu bem aqui No meio do desmantelo É tapa levantada Mulher dançando piseiro E eu bem aqui No meio do desmantelo Picanha tá no bota Cerveja bem gelada Quero saber de nada Hoje eu tô de palga Picanha tá no bota Cerveja bem gelada Quero saber de nada Hoje eu tô de palga Olha que eu tô de palga Hoje eu tô de palga Não tô nem aí Só tô virando o copo Olha que hoje eu tô de palga Hoje eu tô de palga Não tô nem aí Só tô virando o copo Olha que eu tô de palga Olha que eu tô de palga Rocha um porrazão Tá todo Brasil É ao vivo Olha que eu tô de palga Não tô nem aí Olha que a tapa levantada Mulher dançando piseiro E eu bem aqui No meio do desmantelo É tapa levantada Mulher dançando piseiro E eu bem aqui No meio do desmantelo Picanha tá no bota Cerveja bem gelada Quero saber de nada Hoje eu tô de palga Olha que a picanha Cerveja bem gelada Quero saber de nada Hoje eu tô de palga Olha que eu tô de palga Hoje eu tô de palga Não tô nem aí Só tô virando o copo Olha que hoje eu tô de palga Hoje eu tô de palga Não tô nem aí Só tô virando o copo Olha que hoje eu tô de palga Hoje eu tô de palga Não tô nem aí Só tô virando o copo Olha que hoje eu tô de palga Hoje eu tô de palga Não tô nem aí Só tô virando o copo Bora bebê, arrola só É pra dançar, bora Janel Teclas É pra tocar no paredão, solta o som, solta o som Bora papai, vim pra dançar É pra tocar no paredão Forrozão, lua de prata, sedento gravações ao vivo Os pinhaço do véio, quebrou os pinhaço do véio Quebrou os pinhaço do véio, quebrou os pinhaço do véio Quebrou Olha o velhinho no meio do salão, uma novinha descendo até o chão Uma tragédia com o véio aconteceu, os pinhaço do véio começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão, uma novinha descendo até o chão Uma tragédia com o véio aconteceu, os pinhaço do véio começou a endurecer Os pinhaço do véio, quebrou os pinhaço do véio Travou os pinhaço do véio, quebrou os pinhaço do véio Travou, o velho travou, o velho travou, o velho travou Os pinhaço quebrou, o velho travou, o velho travou, o velho travou Janel Teclas Os pinhaço do véio, quebrou os pinhaço do véio Quebrou os pinhaço do véio, quebrou os pinhaço do véio Quebrou Olha o velhinho no meio do salão, uma novinha descendo até o chão Uma tragédia com o véio aconteceu, os pinhaço do véio começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão, uma novinha descendo até o chão Uma tragédia com o véio aconteceu, os pinhaço do véio começou a endurecer Os pinhaço do véio quebrou os pinhaço do véio, travou os pinhaço do véio Lascou os pinhaço do véio, quebrou os pinhaço do véio Quebrou os pinhaço do véio, lascou os pinhaço do véio Quebrou o espinhaço do ré e acabou de quebrar A culpa, meu filho Lua de prata, ao vivo do Fla Ró Bora balançar, bora balançar